Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Ta da dano porra Ta da dano ta certo Vamo lá visitar eles ou nem? Vamo porra Dá um oi Sempre Só vai, só vai Agora tem a plantinha também Se vocês não checar a plantinha Pode ser Tem que esperar 1 e 20 Mas ai tem que esperar 1 e 20 Não demora muito O Dante ta louco fazer isso em vez da plantinha Só que é 1 minuto e 25 A plantinha nascer 2 segundos para a liberação das tropas Iiii Tem vaga ai? Agora ta full Quando tinha vaga você some? Tá Elvis Eles devem ta passeando na nossa jungle também Só vai Vem monstro Vem Vem Mas vocês vão ver o melhor Draven Do meu quarto Pode nem passar pra cozinha Do meu quarto Ó Fizz, vai pro Solene lá carai Ah pode ficar aqui e me ajudar É full prestativo mano Só não mano, vai pro Solene Eu quero ver esse Fizz feedar hein Cara que tem nick difícil Vai lá ô POP Minha regra número 1 Tem nome do herói O nome do cara Eu só bano Moral do cara Lógico Eu sou coragem Sim mesmo Mas de lá Nunca é jovem difícil Ah não da template de voltar com isso Que também esse começou Oh vadia Frudinha Bote um rabo Ai velho A loucução desse bicho aqui Vem procurando briga Então a gente vai dar briga Começar a formar Agora eu vou destacar Bom Até o final do jogo Eu termino de fazer essas pedras aqui Vou deixar esses passarinhos pra depois, ah vei, Jax é bom Ah, Exaust! Eu odeio Exaust nele Ah! É, eu tomei Ignite Você falou, assona, você tá de Ignite Pois é Que comece Tomei Ignite Realmente, TK, o seu quarto é meio pequeno, hein Caralho, ela segurou inteira, velho Bicho retardado do caramba Ela flechou, não, flechou? Hum, não sei, velho, acho que sei Ela flechou, porque não tinha dado outro hit nela, não tinha matado ela Nossa, não gastei nenhuma posição ainda E um pouco emocionado Veste dame do quarto Só o rocado tá brincando dela no ar Veste dame do quarto, mano Dá pra ir aí nesse top Tô indo Mas eu vou passar por aqui E aí, já me viu Isso, vem pra parede mesmo Acho que não vai dar não, Dante Ou vai Ah, quase Se eu tivesse batido É Fiquei com medo Fiquei com medo, foi mal Fiquei com medo, foi mal Fiquei com medo, velho Medo, velho Medo da torre Ah Quando eu atuo É possível, o cara ainda tinha que curar, velho É possível Fiquei com medo Fiquei com medo Fiquei com medo Tá vendo Espala vai roubar aqui, ó É normal Fica um rato forte Vai ficar forte esse rato Olha, ele ainda nem voltou pra base Eu só tava level na sua frente mesmo Sim Não, eu tava no mesmo level que eu Tava 3, eu tava 3 Agora ele tava level na sua frente Agora ele tá Fiquei com medo, ele me quebrou demais Fiquei com medo Tudo bem Eu já sabia que isso ia acontecer, já Pegou o Draven já, tá ligado Confiança dos parceiros é sempre importante Sim, lógico, ainda mais que a gente joga pouco tempo juntos É justamente por isso que eu falo, velho Tá minha Tá lá, tá aí Tá bom, ele deu um mole ali, nós Viu que eu tava pequeno, vai pra cima, né Minha barrinha tá Tá quase Tá quase Hã? Vamos farmar agora Tava quase É, aí voltou o Clare Fica nesse bot aí Caramba Eu só queria saber, ó, o rato tá de BF, velho Hummm Não se exaltem Ih, não vai dar pra chegar Sem eles me ver Ah, já era Nossa Ah, eu tô, eu tô, não tem como ir pra cima deles não, velho É, a VL6 vai começar a ganhar Florenta Ah, vem, 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 vem Vamo? Você decide logo, ou vai ou não vai Ah, deixa eu pegar Ah, deixa eu pegar Podia ter deixado essa kill, né Ah, mal aí, cara Melhor Melhor garantir do que, né, porra Tá matando ele Nossa Eu só fiz onde tá, mano Uh, vai matar Boa Ah, porra Fiz contra a Veigar, né, mano Falou a Veigar, né Pelo amor de Deus Ah, mano Quer dar dano? Quer dar dano também, ó Puta minha Puta minha Só você que bloqueia? Só ou só vagaranha? Só vagabar Vagabaranha Vagaranha Vagabunda com Com piranha Tô louco, gente, calma Hummm Estou indo, mas acho que não vai dar pra... Ou vai? Ixi, você tá com 2 BFTK Por que que você não comprou aquele item de destacar lá e pegar gold, mano? É verdade Nem lembrei daquilo lá, velho É... Sabe qual o nome daquilo lá? Eu descobri esses dias vendo um vídeo O nome daquilo lá é Q, velho É mesmo? É sério? Porra, por isso que ele é tão gostoso É Q, cara Desacreditei, né, que eu vi o nome Ele é tão bom Tá explicado Por isso que você tá gostando dele, né? Nossa, adoro Ooooooi E aí, gente E aí, gente Tem vaga aí pro... Pra ouro? Pô... Agora, não O que que eu falei? Tem vaga pra ouro? Tem vaga que tá faltando Querendo jogar Team Ranked Pô, né? Podia ter... Tem vaga Eu vou dizer que ouro é muito baixo, cara Ah, ouro? Pô, então... Tem que ser prático Tem que ser prático Então vocês não tão no nível meu mesmo, não Deixa quieto Ou, ou, pera aí Vocês que tão jogando com o TK aí Só me dizem que ele melhorou um pouco, cara? Não é mais por isso Não, 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 não Não, não, não Porque pra aguentar É osso É osso É osso Tomei a arma do lado Vai, Dante O que tá fazendo aí, Dante? Tá comendo? Caralho, vai lá Eu tava até agora tentando... Ah, não stunou essa porra Eu tava até agora tentando jogar Team Ranked Deu a Ranked Deu a Ranked mesmo Ah, merda É, mas é bom Tá bom Nossa Vou fazer uma bota logo Gente tão chata do caramba Olha isso Cara, eu preciso recuperar minha mana aí Se você puder não tomar dano por um tempinho aí, eu agradeço Peço o porto, tem que curar, caramba Ah, pau no seu cu, mano Descendo um Fizz aí, ó É... Eu acho que vai dar merda, hein? Tô chegando Mas tô longe Tô chegando Você vai ver Gary também Mal vi Não, para pra digitar não, porra Caralho Não, não Não, não Não, não, não Tem quatro aí? Caralho Ah, que bosta Morreu Descolado, parça Já vi aqui, já vi Vou ficar esfumando risada, ver se alguém se emociona Olha 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 Ai, caralho Olha o Lone, olha o Lone Uh oh Quatro Put Nossa Teleporte ali Outro Teleporte ali Caralho Mano, acho melhor você não vir, hein Ou vem também, mata todo mundo É bom também Merda Opa Vai sair daí Vai Vai sair daí Opa Meu Deus do céu Vai sair da parede então Vai Cuidado Tá saindo da Jalo monstro Olha esse drape Então, então vamos levar essa torre aqui logo, vai Dá tempo bom, né Nunca critiquei, nunca critiquei Ou vocês estão no tipo completo aí, velho Não Não Então, tira o TK aí que eu vou na próxima Demorou 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 Só vem Só vem Dá uma porrada nessa torre ver o que que dá Não vai dar pra fazer muita coisa, mas Levar não dá não, velho Tinha que tankar os minions ali pra elas não chegarem Só mata os minions rápido e dá pra levar tudo Tá chegando ali os caras Tá Ô Lone, você tá jogando arco em mim? Vou só fechar Tá Eu fiz o básico, cara 3k de gold Só de vez em quando, né Tá, abri hoje, loguei 3k de gold Aí tem uma quest lá que tem que recuperar uma parada lá Morreu Ah E aí, Killer, beleza, cara? E K de Draven? Pois é, velho A galera pediu mais Né? Aí eu fui fazer Fizer a quest e parece que falhou e eu larguei, mano O Lone e suas desistências, pra variar um pouco Lógico Lone é um cara otimista, alto astral Sempre É o cara mais otimista que eu conheço na vida Sempre Sempre Dependesse dele e finalmente saia do bronze Oh vida amargurada Oh Oh céu Como é que é aquele? Oh É aquele cara do desvém lá, como é que é? É Não, não lembro não, bicho Só sei que eu desvém Vem pra carai É um gato É um gato O que que eu fiz? Meu mouse Kai Meu mouse agarrou, mano Dá pra matar essa? ah, não dá Saiu Saiu DDDDDD LÃO D agradecer Vamos na torre de novo Acho que agora dá pra levar a torre Esithe Tê uma Sono na cadeia, foda essa sono Voi E aí, não? Ah, não! Leve essa torre pra compensar, velho. Sona... Morreu. O Fizz é do nosso time, tá? Só pra usar. É, eu sei. Igual o susto que o TK tomou hoje com a ult da Lux. Porra, eu tava quase morto na base, olhando pro ult da Dic, de repente passou o raio da... da Lux, velho. Rapaz, deu um pulo, cara. Só cliquei pro lado e andei, velho. Bora, bora. Ah, eu tô base, hein? Eu tô indo com esse dragão aí... A Vita é por aqui, tá? Ah, Z2, Z2. Ó, tô sem Ush, tô sem Feche, sem Curear, tô sem nada. Tô indo pro mid. O dragão é 30 segundos, hein? É, eu tô por aqui. Uma base e um pudra. Não coloca tela cheia no YouTube Gaming? Cara, se você rolar pra baixo com a rodinha do mouse, velho, já vai ficar em tela cheia pra você, velho. Ai, caralho. Ó o Fizz. Não, muito bom. Nossa, tem um monte de gente aqui. Que viado. Tá viva. É só mano, filha da mãe. Ó, solando aqui, ó. Soladeira. Aí, ó. Soladeira de dragões. Tá não. Tá descendo a bot lane ali. Ou não. Tá descendo. Soladeira de dragões. Soladeira de dragões. Soladeira de dragões. Ô, boa. Você gastou Smash nisso? Gastei não. O mais incrível é que eu não gastei. Só pra saber. O mais incrível é que eu não gastei. Meu Deus. Vamo fazer isso aqui, velho. Ah, eu fiz lá. Ah, eu fiz. Aí, pronto. Vai, 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 vai. Tudo nosso. Boa, Fizz. Pega o escudinho aqui, ó. Precisa tomar dame. Aí facilita a minha vida pra te curar. Como é que é? Não, você tá ligado? A passiva dela, né? Você joga o escudinho, aí você pega o escudo. Fica com o shield. Ah, sim, 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 sim. Se vai, eu tá torno. Que diabo. Esqueço às vezes. É, porque aí você facilita a minha vida pra te curar, entendeu? Você absorve o dano. Vai, 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 vai. Obrigado. Opa. O que você fez? Tem um rato atrás. Me emocionei, me emocionei. Eu jurava que eu tinha abono. Eu dei flash, Q, 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 aí eu tava no CD. Ah, show em base, vai. Tipo isso. Isso. Ô, Loro. Ó, vamos fazer. Essa aqui. Essa é a convivência, pode levar. É, verdade. Mais influências, né? Cara, foi muito estranho, cara. Eu lutei no Jax, ele pulou pra cima e... Uhum. Uhum. Ele não tomou o meu... É, o último One, o One jogou ele pra cima e eles... Então, ele não tomou o meu ult. É, mas quando o cara toma no cup, ele fica não... Não vejado. Cancelou tudo. Cancelou tudo. Cancelou tudo. Eu fiz esse pra mim pegar o kill, entendeu? Ops. Falei em voz alta. Falei sem querer. Vou guardar o jungle deles, tá? Podia tentar pegar esse head aí, né? Cês tão tudo aqui, vamo lá. Vamo lá. Ops. Eu roubei uns periquitos aqui. Tem um Veigar. Ó, tem uma Vaia aqui, ó. Tu vai deixar pra mim? Guarda aí qualquer coisa. Uou! Avião! Eu juro que eu tentei healar, bicho, mas cê morreu muito rápido. Cara, eu curei ainda, velho. Eu ainda curei ainda. Ah, tirei da bolha. Ih, carai. Ainda eu curei ainda, velho. Vamo pegar esse head, não tem como dar errado. Pois é. Pois é. Aparentemente tem. Ué, eu juro que cê. A minha ideia era só guardar e sair fora, mano. Aí eu vi a outra. Tava todo mundo ali, velho. Vamo pegar esse head logo. Vamo pegar meus decks. Se puder deixar pra mim, eu já agradeço. Opa, guarda pra cá. Oh, o bot. Ó, os caras estão entrando. Tá na call? Não, velho. Só quem tá jogando e é só... Só camarada meu, velho. Tá jogando. Só o dia... Tem dia que cê faz com inscrito. É, de terça-feira eu faço com inscrito, velho. Ah, essa rola desse rato, velho. Já molhei. Ah, tá foda. Eu vi ele, mano. Ó, o Lone, esse negócio de... Abrir aquelas... Paixas dos planetas lá é paia demais, velho. Calma, sim. O quê? Ah, os negócios dos planetas lá, velho. Ó lá, agora voltou... Agora voltou o Ash, agora voltou todo mundo. Eles vão dar bundas que eu me esqueça, viu? Calma, velho. Fazer até interno. Dá pra fazer, velho. 5x5 aí de boa. Agora já tem no cliente novo? Não sei. Ui. Aqui a gente tem, velho. Vai sair. Vai não, vai não. Morreu. Vai deixar mesmo? É pra eu pegar aqui o mesmo? Opa! Obrigado, velho. Caramba. Pô, muito obrigado, viu, gente? É... Obrigado por não deixar pra mim. Vamos roubar a jungle ali, tu cara. Nem queria. Nem sou um Draven. Velho. Ah, quase. Bosta. Ah, não aguentei com o Rato, não. Ih, caralho. O Rato tá ali. Rato viado, velho. Ele vai vir aqui, velho. O cara morreu pra torre, velho. Vambora daqui, vai. Vambora. Rápido. Corre. Corre. Vambora. 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 Olha os Nasus do ladinho. Vambora. Eu imaginei aqui. Os Nasus daqui deram tempo, velho. Vambora. Pois é, sempre tem um Nasus, cara. Incrível. Eu queria dar veneno pra eles, mas eles... Sossegaram. É. A Vi tá preparando o terreno. Caramba, velho. Eu de boom, cara. Eu não critei nesse rato, mano. Mano, você não atira x1 com o rato não, mano. Rato x explode, velho. Não sei se ele tentou reviver. Ah, isso aí no bot de novo. Só que dragão lá não pode morrer. Esse drago bossa. Se for pra perder esse drago um tempo dela. É, espera. Ó, dá. Ou não. Tá bem. Ó, vai no rato, ó. Vai no rato. Tá, calma. Hum, já era. Ó os bates parados. Ó os bates parados. Famo... Eu vou ou não tomei um machado, velho. Vai ficar 3x2 ali, né? A 3x2 direto em mim? Ah, se o fuxa vai matar. Nossa, tem... A cara tá diante de guardião já, velho. Fautar de se ter stack. Nossa, que porra é mais horrível. Nossa senhora. Nossa. Errou. Nossa. Saiu. Saiu. Saiu, nossa. Saiu, nossa. Vai ter um acidente aí, velho. Nossa, vai ter um pavio de dano, mano. É, acho que é melhor você começar com o Blood... Bloodthirst mesmo. Acidente. Ou o dragão das... Pode começar que eu tô indo. Vamo lá, velho. Cara, saudade stack, velho. É uma coisa que eu não tenho mais. Faz tempo. Só que eu ganhei a primeira ali, só e... Fica uma plantinha aqui. Tem plantinha aqui pra me pular? Não tem. Aqui embaixo. Ah, faz aí. Tudo de boa. Após você é rápido. Ele é a rota também. Hum, hum, hum. Foi isso aqui? Vamo lá em si. Vamo lá em siã. Vamo lá em sião. Hum, tá todo mundo ali Tem um rato aqui, velho, certeza invisível Camuflagem, não é invisível É camuflagem, mano Só vai vir Aí não vem invisível, pra você ver Tem um blue aqui, cadê eu fiz? Tem um red Ó, o rato tá aqui O último Onde que tá o rato? Então, bora Gastou stun, vai Ah, velho, que bosta É no rato, velho Tá, tá me protegendo, velho Aqui, ó É no rato, velho É no rato, velho É no rato, velho Bolha, bolha, ah Que bolha, mano Morreu Tá longeão É, só morreu, fiz É porque é tudo peixe, cara Eu vi um fizz ali Aqui? Vai Só vem Bora Três segundos Bora, bora, bora Bora, bora, bora Três segundos Eles estão chegando, mano Tá louca Ah, Elvis Deixa eu sair, hein Tira a Banshee Tô indo Tô indo no bot Alguém Pega o red lá, TK E o blue Tô indo Tô indo Tô indo Nossa, o bot caiu Rato gastou Emocionadaço Oh, perdi o machado por causa da plantinha Hahahaha Ah, tá Oh, Lone Oi Lembra que como que usa o negócio da skill lá mesmo, cara? Qual que é o botão? Um negócio de energia? Tem nego aqui Ah, eu vi, tá aqui O meu não tá funcionando Não, cara Oh Ixi, 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 ixi Oh, todo mundo Ixi Todo mundo aqui Sanduíche, ixi, ixi, ixi É claro Sanduíche, ixi, ixi É, lembrou Iiii Iiii Papo, você tá indo Ainda, tá indo Aqui, ó A mãe é gaga que fala sanduíche, ixi Falei gay isso aí, hein Fica no YouTube aí, que cê vai ver gay Nossa, cancelou Nossa, cancelou Ah, tô fora Tô fora daí, mano Tô fora daí, mano Aaaaaaah Nossa senhora Sou lá, meu parça Agora, não manda bolha não Ok, manda bolha Iiii Você não me vai falar o que eu vou fazer não Aaaaaaah É que da última vez, deu errado Por favor E eu... Chupa 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 Não tô aí não, hein. Vem bot aí, time. Pode ser? Eu tenho base. Olha o que você pediu dele cada mês. Pera, porque eu voltei mesmo? Dragão. Ah, pra cima de mim. Aí você tá brincando, né, filho? Vem assim, ó. Tô emocionado, velho. Um dragon também. Pode ir lá, não dá pra solar. Acho. A gente vai rapidinho, se der. Opa, 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 opa. E aí Opa, doce? Opa, doce? Faleado Puta, se tirou a cara da bolha Qual leva? Qual leva? Tô sem mano com a coraia hein velho Bom, deu bom já, vai Sai mano Alô? Qual leva aqui? Tem que sair Cara Sem mana quase hein Eu vou sair, vou sair Tem que puxar aquele top Que tá boa Ah, qual é? Mexe com o drival aqui filho Melhor drival do meu quarto Caralho Tu vai lá no top? Boa Cadê dentro? Tá fechada Olha esse bichinho aqui O cara usou o TP aqui Vou top, vou top Tô indo top Não, eu tô currando Na verdade Eita 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 Bicho veio Vem, vem cá Bicho veio puto velho Você tá louco É o GG ar e saindo Ó velho, faz um head lá ó E estou top já Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, toma V, toma V. Vai morrer. Ixi, ixi, ixi. Morreu os dois. Ah, já era. Chegou um Veigar só me fechou, filho. Ah, sai daí, velho. Já era, velho. Vai ganhar, velho. Tá bom. Cagada. Boa. Vai, Kled. Nunca duvidei, velho. Boa, né? Não! 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 Voltando lá já! Vai levar minha atoa rapaz! Se liga rapaz! Quadra... Não! Rapaz eu quero ver como é que vou conseguir tirar todos esses itens aqui. Vão barão logo, vai! Vai 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 vai! Mano, todos os meus itens fazem alguma coisa bicho. Eu tenho que ir... Só a bot aqui não! Ah bê! Barão, carai! Vai barão porra! Vai! Vai daqui até a bot! Eles já estão nascendo e tudo, eles vão vir aqui! Não vai dar não! Ah vamos sair daqui vai! Eu não to dando nenhum nessa porra! Tô brigando! Tô brigando! Rapaz eu sou demais! Sério? Que saudade dos buffs desse trem! Caralho! Que besta retardado velho! Oh 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 oh! Olha o Dante ali ó! Se liga velho! Nossa! Curou pra caralho né mano! Que porra velho! Roubada! Aaaaaaah... Agora não! Vou deixar comigo! Esse aqui! Ah tá no CD! Ah não! Opa! Pronto! GG ou o Barão? Barão né, que até tem dois vivos. O Barão, vem. Tem dois vivos? GG, bicho, olha ali ó. Vocês que sabem, tá tudo empurrado. Leva o Nebdor aí então. E a torre do bot, torre do top, torre do top. Ah, nem precisa né, Fahial. Não, só vai. Mentira. Fora pro GG só. Ops, salvei o G. Ah, só tem uma coisa pra dizer nessa partida. Carregado com sucesso.